Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo um vídeo especial para vocês, isso mesmo galera, chegamos hoje dia 31 galera de dezembro, estou trazendo aqui um vídeo especial para vocês, para desejar a todos vocês galera, um feliz ano novo, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a sua família, que Deus traga muita saúde, paz, prosperidade para esse ano de 2019, que vai entrar galera, desejo a todos aí uma boa passagem de ano, que vocês se divirtam bastante, junto com seus familiares, com seus filhos, com seus amigos, com sua namorada, com quem vocês estiverem ao lado galera, que Deus abençoe, eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio que vocês têm dado ao canal durante todo esse tempo galera, o canal só está ativo hoje, graças a vocês, porque se fosse depender do Youtube galera, infelizmente o canal já não estaria mais funcionando da forma que está, 3 vídeos por semana, durante o ano todo galera, às vezes eu posto até mais, 3, 4, 5 vídeos por semana, Então é tudo graças a vocês, eu passo de coração para vocês, vocês me dão ajuda através das visualizações, do like, dos comentários de vocês, e eu compartilho um pouco do meu amor, que é os vídeos, que é os jogos, para o Youtube através dessa plataforma, Porque o Youtube não ajuda ninguém, vocês sabem que esse ano de 2018 foi complicado, principalmente para a gente que grava games por Youtube, mas graças a vocês, o canal está sobrevivendo aos trancos e barrigos, a gente está no hino, E estamos quase chegando a 30 mil inscritos galera, falta pouco, falta uns 300, 400 inscritos, para a gente bater a meta de 30 mil inscritos, para fazer um vídeo especial, daquele que vocês gostam, E é um vídeo rapidinho, esse daqui é um vídeo curtinho galera, eu só vim mesmo aqui para trazer, para desejar a todos vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos vocês, Que Deus traga muita saúde, paz e felicidade, e que 2019 seja melhor que 2018, e que assim por diante galera, que todos os sonhos de vocês se realizem, Que vocês possam realizar todos os sonhos de vocês, e que 2019 galera, eu vou ter bastante surpresa aqui no canal, vai ter quadros novos, vai ter participações especiais aqui no canal galera, E vocês, eu sei que vocês vão gostar, os quadros novos relacionados a games, a anime, a variedades aí, eu sei que vocês vão gostar, E é isso aí galera, então vou ficando por aqui, é um vídeo rapidinho, estou passando rapidinho mesmo, só para dar esse recadinho para vocês, Na descrição desse vídeo galera, tem o link aqui, da página do Face, tem o link do grupo do WhatsApp galera, que está bem legal pessoal lá, muito gente boa, Quero até mandar um salve para todos aí, do grupo do WhatsApp, para os ADM aí, que estão sempre ajudando também lá no grupo galera, E feliz ano novo para todos, que Deus abençoe, muito obrigado por tudo, e que 2019 a gente continue essa família Cobra Games né galera, Apoiando o canal, então vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, é nóis, fui!